Eita nós, hein, cumpade, cumpade? Sabe aquela época boa dos minduim, dos mini verde, dos quentão, das pamonhas quentinhas? Pois é, essa época já chegou aqui no Marte Minas e nós preparamos muitas ofertas, produtos com preços imperdíveis, para você curtir o Arraiá do Marte Minas de preços baixos. Em todas as lojas do Marte Minas você encontra uma festança de economia. Não perde não, hein, senhor? Eu estou te esperando. Com uma viola afinada levo dentro da canoa, eu pesco na correnteza e também pesco na lagoa. Quando fiz um peixe grande, eu fico sorrindo à toa.